Sim, o que é que se passa? Cala-te! Vamos lá, sim, sim! Ia puta brutal, isso que eu acabei de fazer, vi! Sent killed by sniper, Limeo! Deixe suas instintos, cara! Nunca andei de barco, mas está bem! Ah, C4... Eu ia matar um cara! Eu ia matar outro! É, não me vou preocupar! Ia que tiro! 94! Olha, onde ele já foi, ainda? Ele ia double kill logo para ti! Olha, está o outro! Não, não, mas o helicóptero está aqui mesmo! Ok, então vou saltar! Vou saltar! Ainda bem que saltei! Vai para baixo, vai para baixo! Então, vamos lá, espuma... Vamos lá! Vai para baixo! É bom gravar, pés! E a puto quantos gajos eu mantei Muito bom, destruiu o gajo, destruiu o gajo, destruiu o gajo, o que eu tiro Entra aqui no tanque agora Tô aqui, eu tenho a falta de ataque É, eu já mantei dois tanques... E tenho mais uma coisa ainda a dar de tiros Matei Estou indo ao chão, o nosso flag entrou lá Estou indo ao chão, está indo ao chão... Estou indo ao chão Matei. Atrás! 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 Ok, matei. Acho que o gajo estava até final. Estava. Será que quando chegar até que eu depois consigo sair? Também estávamos... Puto, olha para o chat. Estou a falar para ti. Porquê? Não foi sustentos. Porque a gente matávamos o gajo de helicóptero e o gajo aceso. Puto, eu só queria ver o prédio a cair. Não. Puto de merda de ataque de helicóptero rinamudia. Sério? Vou nascer no áltera vez? Não quero que os gajo tenham estado. Eu vou de helicóptero e se alguém quiser uma boleta... E aí, puto, what? Acabei de matar o helicóptero. Escrevo. Vou de exclamação ao Sniper para ver os Sniper Slots. E isso fala mesmo. Eu não faço a diferença aos Sniper Slots. Está na porta. Ai! Ai! Puto... Estão dois tanques, Habit. Estão dois tanques. Eu bati com o rato, no meu teclado, e isto disparou-me um missil para os pés. Fiquei a 1 de vida. Ah... Não tenho mais. E é aqui que eu vou puxar mais. O que? O que é isto? Oh meu, parem de meter coisas à minha frente. Desculpa, Deus te frio. Isto foi gesto ainda por cima. Tipo, apanha lá isto. Olha para isto. Carrega no E. Carrega no E. Vá. Tu vais morrer daqui um bocadinho... Afogado depois. Pois não vou, não. Porque eu estou fora da água, percebes? Eu sou o Gatekeeper. Tal, mantei aqui um gajo. Tu me puede a gajo. Tu me puede a merda. Olha, já matei mais outra aqui no mesmo sítio. Ok, já consegui sair de lá. Não. Não. Estou a ouvir pássaros. Ai ai ai. Foda-se. Ok, não vou... Não vou lá chegar a bandeira ali. Foda-se. 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 Baites. Foda-se. Onde é que é o Tony? Onde é que é o Tony? Ok, já percebi. Já morri. Acho que o gajo estupir. Isso구요. Acho que o gajo estiver. Esse aqui é um sintoma. Na verdade. Vamos levar o gajo. Isto é tão mal puto. Bem, estou a defender, friend. Não entro no tanque. Não entro? Ok. Está tarde demais quando tu disseste isso e comecei a sair. Estás a ver só. Já reparaste que está aqui um papagaio no ar? Ai, tive de rescarregar. É só por trás, friend. Ih, tem tanta coisa ali nele.